A Sala de Gestão de Ideias, ambiente virtual que reúne estudantes, professores e pesquisadores em sua 18ª edição, que será neste sábado, dia 21 de novembro, a partir das 19h, pelo aplicativo Google Meet, vai abordar o tema Não banhamos duas vezes nos mesmos rios. O que os rios de Heráclito nos falam sobre identidade? Vai ser uma reflexão sobre as contribuições do filósofo pré-socrático Heráclito. O tema será desenvolvido por William Kelson, licenciado em Filosofia pelo Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, o IESMA, e também amante de astronomia. A nossa proposta é não banhamos duas vezes nos mesmos rios. E, com base nesse aforismo de Heráclito, nós vamos refletir sobre identidade. Tem identidade dentro da mudança? O que seria essa identidade? Conto com cada um de vocês no próximo sábado, lembrando que participe conosco, com sua mente aberta, com seu coração aberto, justamente para refletirmos. Há identidade na mudança? Justamente nos tempos corriqueiros que vivemos, tempos que evoluem, que mudam. O que é que nós entendemos como identidade? Nada é permanente, exceto a mudança. O homem sempre evolui, sempre cresce. E a nossa sala de gestão de ideias vai ter um convidado especial que irá nos auxiliar por meio do conhecimento de um filósofo chamado Heráclito, que vai nos conduzir a entrarmos na nossa alma e a bebermos juntos da sabedoria filosófica. A exemplo do que já vem acontecendo nas edições anteriores, o bate-papo da sala de gestão de ideias, que é uma iniciativa do professor Gilvaldo Quinzeiro, estará reunindo filósofos, escritores, jornalistas, terapeutas, estudantes e professores para, em tempo de pandemia e por meios virtuais, discutir e compartilhar ideias e temáticas diferentes. Estaremos discutindo o pensamento e as contribuições do filósofo grego Heráclito. Na edição anterior, nós discutimos a respeito do trágico e da alegria na obra de Nietzsche. Então, nesse sentido, o bate-papo na sala de gestão de ideias está dando uma sequência de discussões a respeito de temas filosóficos. Obrigado. Obrigado.